Alô, você que acompanha o canal Aprender a Evoluir e você que está checando agora, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo sobre função afim, resolução de inequações do primeiro grau. Esse é o vídeo FA007 e eu vou explicar uma teoria sobre resolução de inequações do primeiro grau através da resolução de um exemplo. Vem comigo! O exemplo é o seguinte, resolva a inequação 2x menos 5 menor que zero. Mas vamos entender por que que é inequação? Porque tem esse sinal de desigualdade. Poderia ser menor, maior, menor igual, maior, igual é uma inequação. Se tivesse uma igualdade, seria equação. Então, vamos resolver de forma algébrica. 2x menos 5 é menor que zero. 2x é menor do que 5. x é menor do que 5 sobre 2. Essa é a resolução algébrica. E a geométrica? Para fazer a geométrica, vamos fazer a reta real. Na reta real, vou chamar aqui de 0, 1, 2, 3, 4. 5 dividido por 2, a metade de 5 é exatamente 2,5. Bom, aonde fica o 2,5? Entre o 2 e o 3. Mas vou colocá-lo em forma de fração. 5 dividido por 2. Vamos pensar um pouco. Tem o sinal de igual? Não, não tem. Se não tem o sinal de igual, a bolinha vai ficar aberta. Bom, menor do que 5 sobre 2. Vai ficar para a esquerda. Toda essa região. Então, a solução é o seguinte. x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor do que 5 sobre 2. Todos esses valores atendem a essa inequação. Gilberto, eu quero uma dica para saber se eu estou fazendo a coisa correta. Então, uma dica é o seguinte. Aqui, a gente atestou que é menor do que 5 sobre 2. O 1 é menor do que 5 sobre 2. Então, você vai pegar aqui a inequação que está escrito assim, 2x menos 5, menor do que 0. Vamos trocar o x por um valor. No caso, vou escolher aqui o número 1. Poderia ser 2 ou qualquer outro número. Então, 2 vezes 1 menos 5 é menor do que 0. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 5 é menor do que 0. 2 menos 5 é menos 3, menor do que 0. Deu uma verdade ou uma falsidade? Menos 3 é menor do que 0? Sim, é verdade. Se você obteve uma verdade, significa que a gente preencheu a reta na direção correta. É isso aí. Dessa forma, concluímos mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!